Agora nós vamos falar sobre mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Senhor Maurício, boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. O pessoal que realmente opera no mercado está de olho em você nesse instante, porque o Flamir Brandalize praticamente não conseguiu dar uma esperança para a gente. Ele olhou o mercado e falou, meu Deus, mas a gente olha o mercado e diz realmente. Aliás, o Gledson, vamos botar em tempo real todas as cotações de Chicago e Nova York para a gente balizar a nossa conversa com o Maurício. E o Marcelo, o maior, está dizendo que o mercado é fotografia do momento. Quarta-feira, feriado... Mas eu gostei mais do complemento do que ele escreveu, João. Não, não, então, acho que eu vou dizer. Amanhã é feriado praticamente no mundo todo, mesmo nos Estados Unidos, por isso que ele diz, é no complemento. Tudo pode mudar, ou não. Até eu, né? Até eu que sou mais... Muito bem. Mas, assim, olha aí, professor. Não é para brincadeira. Olha só, já descendo para 11,60, perdendo 1,83. O milho para 4,45 lá em Chicago. O bucho, o trigo, perdendo um pouco mais, 6,3. O café perde 5%, professor. Ai, meu Deus do céu. O açúcar perde 2%, o algodão perde 3,75, o petróleo perde 1,36 e o ouro, refúgio dos mais assustados, perdendo 2,12. Não tem para onde correr, professor. E só para falar, 2,12% de queda no ouro não é uma queda qualquer, não, viu? 2%, ele é um ativo bem calmo, né? De pouca volatilidade. Então, ele é um... 2% de queda é uma queda relevante, João. Hoje é um dia de pessimismo no mercado, de forma geral. Está tudo caindo. Tirando o cacau, que ontem caiu 18%, 17%. Hoje está subindo 2%, né? Mas tirando isso, está todo mundo realizando mesmo lucros nesse momento. Até o mercado acionário está caindo. Nasdaq caindo mais de 1%, as IP500 caindo 1% também. O dólar está subindo no mundo inteiro também. Então, é isso. Hoje é um dia de pessimismo, né? Em momentos estranhos como a gente está vivendo. Lembrando que essa semana tem a reunião do FED na quarta-feira, na quinta, não lembro mais que dia que é, né? Que vem a taxa de juros, que vai ser mantida. Não tem nenhuma perspectiva de redução de juros agora. Então, é isso, João. Um dia pessimista, por enquanto. Feriado, amanhã. Então, eu sendo muito sincero, já falei para você em off aqui, para mim, por enquanto, não mudou nada, João, mesmo. Não mudou? Não. Ô, louco, é tudo vermelho, cara. Como assim? Eu estou comprando em 11,50 na soja. E, por enquanto, ela está lá em 11,60, 11,50. Eu estou comprando a Lise, que eu não vejo exatamente grande possibilidade de queda no bucho, pelo menos, né? Porque, lembrando como... Eu não sei se o 11,20 que ele comentou é o número mais preciso, mas lá nos Estados Unidos vem safra e se cair muito, os caras simplesmente não vendem. Agora sim, um detalhe que eu acho importante dizer, né, João? Então, anotem aí, 16 de novembro de 2023, 17 de novembro de 2023. Olha lá no programa que está gravado, eu fui ver aqui antes, só para a gente ter certeza, né? Porque o problema nesse momento, João, e isso é importante falar agora, né, para os agricultores, o problema é que agora, como vocês, infelizmente, ao acreditar nessa conversa, dessa cambada, que, inclusive, sumiu todo mundo. Cadê os caras dos 130 milhões? Cadê os caras dos 135, dos 120? Que todo mundo acreditava e colocaram o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, em risco, no nome de gente que agora esqueceu. Esqueceu o quê? Que, no final das contas, a gente vai produzir um monte de qualquer forma, que a América Latina vai ter a maior produção da sua história nesse ano agora aqui e que, obviamente, o preço caiu. Por que eu estou querendo rememorar isso, João? Porque, no final das contas, gente, desculpa falar, se tem uma coisa que eu me orgulho de estar aqui três anos e um mês depois, desde que eu comecei aqui, faz três anos e um mês que o João me convidou pela primeira vez de estar aqui, é que a gente tem um compromisso gratuito, a gente não ganha nada para fazer isso, para estar aqui depois. Disse o que disse, diga o que não disse, voltaremos aqui. Dá uma olhada lá. Brandalize falou no dia 16 e no dia 15, eu falei no dia 15, 16 e 17 de novembro. O que era, provavelmente, para ser feito nos 14 e 20, que é o que estava no contrato maio. Infelizmente, como agora a gente tem uma queda de 2,50 dólares no bushel, agora a briga é por 10 ou 15 centavos. E todo mundo agora perdeu o bom humor. E eu estou dizendo isso porque a gente falou isso em 2021, a gente falou isso em 2022 e voltamos aqui em 2023 e 2024. O agricultor só tem uma possibilidade, João, desculpa eu falar, falo como amigo do agricultor. Ou ele vai aprender a defender seus preços, a defender seus interesses, dinheiro, independente da sua opinião e, principalmente, independente da opinião dos outros, ou vai ficar sempre como refém da angústia? O Johnny Zimmer está dizendo que, João Batista, tudo o que está acontecendo com o soja e milho, Maurício e você já tinham falado anteriormente. Falado não, a gente tinha se angustiado, se desesperado e parece que todo mundo não estava acreditando, não acreditou, tanto que ninguém se movimentou. Agora temos que recolher os cacos. Professor, o que fazer agora? Agora, João, sendo bem sincero, é hora da gente se estabelecer primeiro, né? Porque olha que legal, eu sempre digo que não tem tudo ruim, né? A gente teve agora, ainda temos, né? O prêmio mais alto desde o início dos negócios das entregas de 2024. Março, já passou, claro, maio, junho, julho, ou seja, o prêmio está no melhor momento dele em um ano, pelo menos. O dólar, por mais que não esteja mais num cenário tão bom, ele veio de 4,80 para 5,30. Entende? Ou seja, ele também teve uma janela boa. Pô, o Bushel, infelizmente, não está tão bom e eu, naquele momento, não tive o pensamento de fazer minhas defesas. Mas é isso. Em três componentes, João, eu tenho um bom, um mais ou menos e um ruim. Então, esse é o detalhe. Outra coisa, comentei há dois meses atrás que eu esperava que, mesmo com a melhora do Bushel ou do dólar, não houvesse melhora no físico. Por quê? Por causa que tem muita soja. Olha que legal, confirmou também. O prêmio subiu, o dólar subiu e o preço na praça não mudou, não de forma relevante. Por quê? Porque o fundamento sempre vai se sobrepor. Qual que é o fundamento? Oferta e demanda. Oferta alta. Numa demanda que não muda tanto, e, na verdade, está até um pouco abaixo porque os chineses atrasaram as compras, o preço, infelizmente, não vai reagir tão cedo. Então, nesse momento, João, o que eu tenho dito para as pessoas, mas esse é o segundo problema, né? As pessoas terem arma de armazenagem e poderem segurar. Se o prêmio está bom, o dólar está mais ou menos, vamos supor que ele está bom, você eventualmente, então, cogitar a hipótese de fazer a venda no físico e montar uma operação a favor da alta para que, caso o Bushel suba, você puder ganhar mais, caso isso aconteça até um prazo que te é adequado para segurar, é uma hipótese que pode ser adequada para ser avaliada daqui para frente. Porém, disse antes e digo de novo, não espero, de forma alguma, nenhuma revolução nos preços da soja. Vem safra americana aí, a safra não deve ser pequena, a safra do Hemisfério Sul foi uma safra grande, os estoques de passagem do ano passado foram os maiores da história, 38 milhões de toneladas, os números ajustados agora. Agora, esperar que a soja volte para 14, 15 dólares agora, ou 13 mesmo, até 13 alto agora, seria algo bastante pouco provável. Portanto, crie um cenário realista e opere a favor dele. O mercado é composto de comprados e vendidos, e eles olham o mercado, no caso os comprados, para ver a soja subir, e os vendidos usam o mercado, bolsa, que eu estou falando no papel, para travar a queda. Quem não fez isso está no prejuízo e vai continuar assim. O Maurício está dizendo, gente, ok, vamos para a próxima safra, de uma maneira mais organizada, aprendendo? É isso que a gente está discutindo. Então, hoje, nós estamos colocando no ar a possibilidade de você aprender um pouco mais como é que opera o mercado, para deixar de ficar exposto ao risco, a essa tragédia, esse repeteco. Faz três safras que nós estamos aqui no Tempo e Dinheiro alertando. Por que nós montamos o Tempo e Dinheiro? Exatamente para isso, para você trabalhar fora da porteira, para você poder aprender a travar antes do problema. Nós temos que trabalhar seis meses antes. Então, nesse instante, com o apoio do Maurício Bellinello, que eu tenho que, de novo, agradecer muito, sinceramente, estamos formando mais uma turma para você aprender como é que se opera nesse mercado. É um mercado de introdução. Você não vai fazer esse curso e sair operando no dia seguinte. Ninguém vai fazer isso. Não existe milagre. Fosse fácil, né? Mas, enfim, você precisa entender como é que ele se dá. Por exemplo, a gente só repete a todo instante. A soja é formada pelo preço de Chicago, pelo dólar e pelo prêmio. Você sabe disso? Qual é o prêmio? Quanto custa a soja na sua casa? Você sabe dessas coisas? Então, entre no nosso curso. São dez aulas gravadas para você ouvir. Eu ouvi de novo, ouvi até, tem dúvida, vai lá no Google, vê a palavrinha que te deixou confuso. E temos três lives, três lives de duas horas cada uma, para você perguntar e esse cara responder. Você pergunta e esse cara responde. Vamos lá, pessoal? Décima sexta turma, estamos abrindo nesse momento. Reserve a sua vaga no telefone 19-9-81-16-62-98. Esse é o telefone. 19-9-81-16-62-98. Pega uma caneta aí, ou veja daqui a pouco no programa, reveja esse telefone aí. É um telefone do WhatsApp. Você não vai conversar com ninguém. Você vai falar, olha, eu quero uma vaga. E aí o Fernando Sofiati, a Kátia Delfino, volta para ligar para o senhor e pega, reserva a sua vaga para a décima sexta turma. Curso de introdução aos mercados de commodities. Não adianta saber só de soja. Tem que saber o que influencia a soja. Tem que saber o petróleo. Tem que saber o dólar. Oh, meu Deus do céu! Paulício, ajuda aí. E só para complementar, vocês, aguardo vocês a décima sexta turma. Para mim é um prazer poder continuar aqui, João. Com tanta gente que continua acreditando no nosso trabalho. Mas e quero também reafirmar que eu não vim aqui, parece que eu estou tripudiando em cima dessas pessoas. Não é. A diferença mesmo é que a gente hoje, eu, Brandalize, João e tantos outros que estamos aqui, estamos voltando cinco meses depois para dizer continuaremos aqui. Porque enquanto essa cambada, muitos deles, inclusive, que estavam no chat, desapareceram, porque agora a verdade se coloca na frente deles e maior do que eles, não há como ele fazer um ajuste de retórica para agradar você. Então, olha que legal. Se você está vendo agora, mais uma vez, que todos aqueles que pareciam seus amigos, porque queriam fazer você acreditar no que era muito confortável aos ouvidos, na hora que o bicho pega, eles desaparecem. Faça um favor a si mesmo. Pare de ouvi-los. Ótima tarde, João. Grande, Maurício Bellinela. Eu fico indignado, mas está bom. Obrigado. Vamos em frente. Bom descanso. Vamos em frente, João.